Hoje eu vim mostrar pra vocês os meus BB Creams e as minhas bases. Eu começo com este da L'Oreal, BB Cream da L'Oreal, que é o creme milagroso 5 e 1 Oil Free. A minha cor é clara, tá? Eu gosto dele porque ele já vem com este aplicador e a cor dele é esse beijinho aqui, tá? É bem concentrado, tá? O BB Cream da L'Oreal. E eu gosto dele porque ele não fica craquelado na minha pele. E também, na minha pele, ele possui uma longa duração. No mínimo, o BB Cream, se não tiver em tempo de calor, ele dura em média, na minha pele, umas 7 a 8 horas. E olha como que é a cor dele. Aqui eu coloquei bastante e concentrei só nesse lado aqui, no dorso da minha mão. Mas você vê que ele tem uma boa pigmentação, uma boa cobertura, na verdade, tá? E tenho esse meu outro BB Cream da Misha, Perfect Cover, tá? Número 23. Ele... o fator de proteção dele é 42. Esse BB Cream da Misha, o que eu gostei dele, é que ele tem fator de proteção bem mais alta do que qualquer outro BB Cream dos que eu já tenho aqui. O fator dele é 42, tá? Esse BB Cream da Misha, ele tem uma cobertura ótima. Ele cobre realmente as imperfeições, tá, amadinhas? Ele tem o bump, tá? Um bump aqui. No bico dele é um bump. Não é um bico aplicador, é um bump. E o bom é que eu posso aplicar a quantidade que eu desejo, tá? Olha como ele é bem denso. Ele é grosso e a cobertura dele é muito boa. Ele tem um tom, um beige, um pouco, um fundinho meio acinzentado. Não tão acinzentado. É uma maneira que eu tô explicando pra vocês entenderem melhor. Porque olha a diferença da cor do BB Cream da L'Oreal e olha a diferença do BB Cream da Misha. Você vê que o BB Cream da Misha, ele é um pouco, um tom um pouco mais claro do que o BB Cream da L'Oreal, que é um tom mais beige, tá? O BB Cream da Misha parece que ele tem um tom meio ousado, tá? Então, assim, entre ele da L'Oreal e o da Misha, o da Misha tem uma cobertura melhor do que o da L'Oreal, tá? E é ótimo pra você usar BB Cream no verão, né? No calorzão. Eu gosto muito de usar BB Cream no calor, do que base. E eu tenho também aqui o CC Cream da Revlon, tá? As The Finish Color Corretor. Ele tem fator 30. Já é bem menos do que o da Misha, tá? O meu é cor, é um beige médio, tá? Isso aqui é a marca só da tinta. Não é o BB Cream que aparece, não, porque não é transparente aqui. Aqui é só a marca mesmo, que é uma fita, né? Um adesivo com a cor. Ele tem a tampa vermelha, tá? A tampa vermelhinha. E ele tem um bico aplicador, tá? Vou mostrar pra vocês, bem pertinho do BB Cream. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A textura dele é grossa. Deixa eu colocar aqui. Aqui, Amadinhas, ó. Ele é bem mais grossinho. Grossinho. E ele é de... E ele é fácil pra aplicar. Ele é bem macio. Ele é diferente do da Misha e da L'Oreal. Ele é bem fácil de espalhar. Só que ele, o C5M, ele é bem mais líquido. Esse aqui da Revlon, ele é mais líquido. Do que o da L'Oreal e o da Misha. E ele demora um pouco pra secar. Tá? Ele demora um pouquinho. Tá? Mas olha a comparação. O da L'Oreal. O Misha. E o Cicc Queen. Olha como o da Misha é um pouco... É mais claro, tá vendo? Olha a diferença. O da L'Oreal é mais forte a cor. O Cicc Queen. Tá? E, Amadinhas, o Cicc Queen, ele... É um color corretor, tá? Que é recomendado em caso de manchas. Tá? Manchas de pele, tá? E também ele disfarça marcas rosadas e escuras da pele. E pode aliar outros benefícios que dependem de cada marca. Porém, ainda é muito difícil encontrar para ser comprada aqui no Brasil Cicc Queen. Eu acredito que a Boticário tenha lançado a Avon, né? Mas não tem tanto como tem o BB Queen aqui no Brasil. Vou mostrar para vocês a minha base da Mary Kay. Da Mary Kay. A minha cor é Ever 7. Tá? A embalagem é bem rosadinha. A rosa BB. Tem esses glitterzinhos bem... Pequenininho na embalagem. E ele tem um bico aplicador. Tá? Vem com o bico aplicador. E a cor dele é essa cor aqui. Ever 7. Ela tem um fundinho rosinha. Tem que tomar muito cuidado na hora de aplicar essa base aqui. Por ela ter um tom rosado. Para você não acabar ficando com a cara branca. Entendeu? Mas ela seca super rápido. E não transfere. E o bom dessa base da Mary Kay. Que ela tem um acabamento mate. E ela é ideal para pele mista e oleosa. Tá? E essa base, ela proporciona acabamento mate. A pele da pele. E ajuda a controlar a oleosidade. Então, eu como tenho uma pele mista. Para mim, essa base se deu perfeitamente. Tá? Porque realmente ela é sequinha. E ela é mate. Tá, amadinhas? E amadinhas, eu tenho essa base da Maybelline. Tá? A Super Stay. E... Eu gostei dessa base. Só que a única coisa que eu não gostei é que ela não tem nem o bico aplicador. Nem tem o pop. Você tem que virar a mão. E aplicar a base. Tá? Eu só vou pegar um pouquinho aqui na ponta. Pra vocês verem como que é a cor dela. A minha... Ó, ela tem fator 19. Que é bem pouco. Tá? A minha cor é bege médio. Tá? E essa base, ela promete... Dizendo que existe ao calor, suor e umidade. Só que na minha pele, eu vou ser sincera com vocês. Não gostei, não. Eu não gostei, não. Sabe? Eu comprei, eu vou continuar usando. Mas... Se for pra falar assim, Dani, você compraria novamente? Não compraria, porque na minha pele, não se deu. Parece que ela deixa a minha pele oleosa, sabe? E ela tem um fundo... Ela tem um pouco de óleo, eu não sei. Só sei que ela deixa a minha pele oleosa. Não tão oleosa, mas ela tem um acabamento um pouco oleoso. Essa base, tá? E ela é um bege mesmo. Se você quiser pra vocês verem, ela espalha bem. Tá? E não vou falar pra vocês que ela seca tão rápido como o BB Cream da Mary Kay. O da Mary Kay seca rápido e não transfere. Essa base ainda transfere um pouquinho. Mas transfere e não seca rápido, não. Também não demora pra secar, tá? Seca entre dois, três minutinhos. Tá, madinhas? Mas essa base aqui eu comprei... Por ver as blogueiras falando, né? Mas só que na minha pele eu não gostei muito, não. Mas como eu comprei, eu vou terminar de usar. E a minha base favorita do momento que eu estou usando e vou usar até acabar é a da Vult. Gente, essa base líquido efeito mate. Pele mista oleosa. Inclusive eu tentei até um vídeo, tá? Que vocês vão ver aqui em cima. É... De canais sugeridos. Que eu... É... Fiz a pele com essa base. Tá? Realmente essa base aqui ela é tudo de bom. Ela seca rápido. Não deixa a pele oleosa, tá? Não transfere em nada. Nada, nada, nada. E eu gostei porque ela tem o bico aplicador. E ainda ela tem essa parte da embalagem transparente. Onde dá pra você ver a cor da base. Tá? Olha só. A textura dela é maravilhosa. É bem macia. Fácil de espalhar na pele. Tá? E a cor dessa base caiu super bem com a minha pele. Gente, parece que... Eu nem tô com base na cara. Tô falando sério. E na minha pele, nossa, cobre perfeitamente. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Gente, eu amo essa base. É sério. Eu amo essa base da Vult. Amo. E a minha cor é Beige 3. Tá? Gente, eu recomendo essa base de verdade. Eu deixei ela até por último. Porque essa é a minha base queridinha do coração. É a base mate da Vult. Você que tem pele oleosa, se joga nessa base. Se joga. Porque ela não trouxera e não deixa a pele oleosa. Deixa a sua pele sequinha. Tá? Amadie, espero que vocês tenham gostado de ver as minhas bases. Meu BB Queen. Tá? E se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Compartilha. Curte. E se não é inscrito, se inscreva. E um beijinho. E... Tchau! Tchau!